O caminhão foi roubado no início do ano passado em Aparecida de Goiânia. A polícia o encontrou em Minas Gerais. A dona do veículo conta que o marido dela foi buscar o caminhão e voltou dirigindo. Mas o motor precisava de reparo. Então ela deixou o caminhão em uma oficina mecânica na Vila Canaã, em Goiânia. Foi aí que os problemas começaram de verdade. Então ele falou que ia fazer a adaptação do motor e ia se esperando. E nada, toda semana me enrolando, tem as conversas, tem tudo. Falando que vai deixar amanhã sem falta de entrega e nada de entregar. Toda semana, toda semana eu ia, eu tenho vários vídeos, estou gravando, eu chego. Ele estava em outro caminhão arrumando, eu tenho vários vídeos dele lá, estou desmanchado. Mas ele falou, não, a gente está trabalhando, né? Porque eu fui buscar uma peça. Então, sim, eu fui arrumando muitas vezes. Então tem tudo restado em vídeo e em conversa. Foram muitas tentativas para resolver a situação. Cansada de esperar, ela tirou o caminhão da oficina. A dona do caminhão conseguiu retirar ele da oficina no final do mês de abril. Quando trouxe para essa nova oficina, descobriu que a situação era ainda pior. O caminhão chegou com um outro motor, sem alternador, sem motor de partida, sem radiador, sem sistema de injeção e sem o ar-condicionado. Faltando muitas peças. Para colocar o novo motor e o caminhão voltar a funcionar, ela deve gastar cerca de 12 mil reais. A dona do caminhão procurou o PROCON de aparecida e registrou ocorrência policial. Eu passei 2,4 mil reais. E fora o guincho, né? Que eu tive que levar lá para o meu galpão, depois trazer aqui para a oficina. Então eu tive bastante gasto. Muito prejuízo, dor de cabeça. Muito mesmo. Eu preciso da resposta. Que alguém da autoridade vai lá e toma uma iniciativa.